Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ela está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós Senhor Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Maria disse A minha alma engredece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende geração em geração a todos que os temem Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia Conforme prometeram aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa Palavra da salvação, glória a vossa Senhor A palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho é interessante Porque Maria partiu para uma região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Ela tinha acabado de receber a notícia Que estaria grávida de Jesus Pelo Espírito Santo E aí ela vai até Isabel Porque sabe que Isabel, sua prima, é de idade avançada Então ela vai E é um acesso montanhoso É perigoso Mas mesmo assim ela vai Que bonito, né? E quando ela chega, ela cumprimenta Isabel Ela fala o xalão Que é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Que é paz Xalão, Isabel E quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Amados, que tremendo, né? Aqui é o encontro de Maria e Isabel De duas mulheres De duas mulheres E ao mesmo tempo é o encontro de dois homens Dois meninos Jesus e João Batista Quando João Batista, que Isabel, que Maria fala lá O xalão e Jesus está ali já dentro de Maria O João Batista já brincou, já pulou dentro da barriga da mãe E o pau torou Que maravilha, né? Que maravilha E aí Isabel vai gritar Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Olha só Ela declara que Maria é bendita E que Jesus é bendito Os dois são benditos São lindos São maravilhosos Que tremendo, amados Que coisa linda Que coisa linda E aí Maria vai falar A minha alma engrandece o Senhor O meu espírito se alegra em meu Salvador Porque olhou para a humildade Sua serva, adoravante Todas as gerações Escuta Me chamarão bem-aventurada Porque o Todo-Poderoso Fez grandes coisas em meu favor Não é? Que tremendo, né? Mas Maria fala aqui também Que eu acho bonito A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador Deus Meu Salvador Não é? Que maravilha Que Nossa Senhora então interceda por nós Nos ajude nessa caminhada Que esse Jesus lindo Maravilhoso Possa abençoar a sua vida Abençoar a sua história Louvado seja Deus Tremendo esse evangelho Lindo demais